E aí, jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Tio Sam, cadê os rogues, meu amigo? Tá aqui, olha que isso, eu acho que nem é um rogue, viu? Sendo sincero com vocês, eu estava passeando aí pelos YouTubes da vida e como vocês devem imaginar, se o de vocês aparece muito Pokémon do CG, imagina o meu, né? Que agora parece que eu comecei a assistir YouTube, Pokémon do CG no YouTube. E aí a gente começa a ver uns negócios muito loucos. Aí eu vi o deck do Shintaro Ito jogando contra um Alola Exector Dragão. E aí ele estava jogando com o deck de Tiranitar, sua Ilô 9. Eu lembro que eu olhei para essa carta e eu falei, mano, essa carta aí é da hora, cada giratória causa 30 de dano em todos os Pokémon. E aí o Shintaro veio com a sua Megane e falou, opa, estágio 2, a gente mete uma Megane aí. E aí põe a tapa dele que move dano, a gente pega e literalmente faz um deck de Spread, onde o Spread não está mais na moda. Se você perguntar para o seu amigo que conhece mais de Pokémon do CG, que tem mais experiência que você, ele vai falar, Spread não está na moda. Mas mesmo o Spread não estando na moda, a gente vai querer trazer um Spreadzinho para aqui, beleza? Pessoal, o link do site da Playground está na descrição desse vídeo. Se você precisa de cartas avulsas, deu vontade de montar esse deck. Por exemplo, Tiranitar, meio barato, mas às vezes é difícil de achar. Podia tirar um Girashi, podia tirar um Tiranitar, valia muito, né? Acaba que é uma carta holográfica. Outra carta difícil de achar também é a nossa Megane aqui da coleção passada. Então, aproveita para comprar essas cartas avulsas no site da Playground, onde você pode digitar o cupom TILSAM, T-I-U-S-A-M, você ganha 5% de desconto na sua compra, tanto para produtos selados, cartas avulsas, acessórios, o que você quiser. Se você quiser comprar um brinquedo no site da Playground, que eu acho que ainda tem uns brinquedos por lá, qualquer coisa que você comprar no site da Playground, utiliza o cupom TILSAM, você vai estar dando uma baita força aqui para o parceiro do canal. E senhoras e senhores, se você ainda não é inscrito no canal da Twitch, para o que você está fazendo agora. Você tem algum login na Twitch? Não tem? Você cria um? Cria um lá, velho, para você continuar acompanhando o nosso conteúdo, quando a gente for fazer alguma live? Eu estou fazendo live no twitch.tv barra TILSAM182. Lá você que pega, se inscreve no canal. Se você já está no grupo do Brofist Team, lá tem tipo 7 mil pessoas, eu acho, lá no Facebook, o link para esse grupo do Facebook está na descrição desse vídeo. Entra por lá, lá a gente está divulgando as lives e tudo mais, juntamente com as minhas redes sociais. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, Lucas Chilson, você fica sabendo. Por enquanto, a gente não está nada com agendado. A gente fez live 4 dias dessa semana, mas depois a gente vai fazer. Inclusive, esse foi um dos decks que saiu também da live. Porém, esse deck foi totalmente desastroso na live. Mas eu confio aqui no YouTube, beleza? Bom, vamos lá. Estágio 2, estágio 2. Estamos falando de spread. Que tal dar 20 de dano todo turno? Então, vamos fazer um decido aí. Opa, perdemos alguns recursos importantes. Não conseguimos mais fazer a Meganion. Precisamos muito do doce raro, mas já acabaram os doces raros. Todo mundo é estágio 2. Como que vai entrar isso em campo? Temos a opção do GX do Decidueye. Opa, 90 de dano? 90 de dano com o Decidueye. Ou ficar flechando 2 Decidueye em campo é algo bem interessante já. Temos uma Tapulele para dar alvo em algum suporte que a gente precisa em determinada situação da partida. E se tiver espaço no banco. Temos aqui o Swampert, que é o Zoroark GX dos pobres. Será que é dos pobres mesmo? Lembrando que se ele tiver uma Counter Gain e uma Counter Energy, ele também já consegue bater aqui esses oitentinhos. O atacante é um pouco mais fácil que o Decidueye. E ele não dá dois prêmios. Fora que descartou uma carta da mão, compra três cartas, acaba ajudando aí a fechar esse combo. Temos aqui o que torna tudo isso possível. A Meganion tem uma habilidade no qual fala que você pode pegar um Pokémon básico e evoluí-lo para o estágio 2, desde que você tenha esse estágio 2 na mão. E não importa se você já baixou aquele Pokémon, já estava baixado há alguns turnos, se baixou agora, você simplesmente já consegue evoluí-lo. Então, do nada, sem nada em campo, você consegue pôr um Tiranitar, você consegue pôr um Decidueye, você consegue pôr um Swampert. Bem de graça mesmo. Para ajudar tudo isso a ser mais consistente, o nosso parceiro ideal da Meganion, a gente vai ter o Vulpix com ataque baliza que busca dois Pokémons e coloca na sua mão. E também a Loneline Tales, que vai buscar duas cartas item assim que ela entrar em campo. E normalmente esses itens vão ser bola tempo e um doce raro. Mas cada situação é uma situação, vamos sempre ver aí os recursos que a gente tiver na mão. Mas uma carta monstra, né? Tipo, uma das melhores cartas da coleção passada. Ainda estava meio sumida, né? Tipo, o Girashi tinha acabado tomando muito espaço da Loneline Tales aqui. Mas nesse deck o Girashi não é muito bem-vindo. Aqui a gente prefere a Loneline Tales mesmo. Sem contar que se colocar o Counter Gain e colocar uma Rainbow Energy, aqui a gente já está conseguindo bater. Para tornar tudo isso possível, o Tiranitar, além de bater 30 de dano em todos os Pokémons em área, ele pode ser um Nocauteador nato, porque o ataque dele de baixo causa 130. E se o Pokémon Defensor for um GX ou X, causa mais 100. Isso quer dizer que causa 230 de dano. E a gente pode pagar esse custo de energia com Double, com Counter Energy, né? Vai ser muito mais tranquilo. Ou com uma Rainbow, uma Counter, uma Double e a Counter Gain. Porque esse deck, olhe para ele. Ele é um deck meio lento. Então a gente vai acabar tendo muito, usufruindo muito de Counter Catcher, né? Vai dar o alvo aí no Pokémon Defensor. Agora a gente aqui não joga com Guzmas. Vamos para o Counter Gain. Simplesmente se a gente vai perdendo, a gente paga um custo de energia a menos. E a nossa linha de energia são 4 Rainbows, 3 Counter Energies e 3 Doubles. 10 energias. Foi o primeiro deck do Shintaro que eu vi com tantas energias, embora todas são especiais. Tem Bad Match? Meu amigo, tem Bad Match demais. Mas o nosso deck ele meio que joga sozinho. A gente quer mais é fazer a nossa estratégia. Apenas isso. Vamos então ver se isso daqui vai realmente funcionar em algum momento. Vamos para os nossos testes. Se é aquele Rogue que você estava querendo ver. Se é aquele deck, se a McGannion tem realmente aquele ar. Aquele ar de surpresa que surgiu junto com o Greninja. Bom, bora lá. Cara ou coroa? Cara, eu vou pedir... Cara, eu sempre peço caro, né, velho? Mas aí, opa, deu cara hoje. Para estágio 2 é algo muito positivo. Vamos ver se a gente vem com uma mão inicial simpática. Para a gente conseguir realizar os nossos convites. Olha, não é uma mão ruim, né? Não tem como reclamar disso. A gente tem Lely para Helmy. A gente consegue fazer muita coisa legal aqui. Vamos lá. Vou subir. Vou começar com Munch Keep. Munch Keep, cara. Munch Keep, não. O deck dele é de água, né? Será que ele me bate muito rápido? Eu vou começar a girar Vitar. Porque se ele... Por acaso, se a gente tiver que bater, é um atacante. O Swampert não é muito a nossa linha de atacante. Eu vou jogar com ele um pouco mais recuado aqui. Pelo menos. Não é mesmo? Olha, a gente tem tudo na mão, viu? Se nada, né? Se o nosso oponente fosse uma porta, fizesse várias coisas ali no turno dele e simplesmente passasse. A gente tem aqui o setup básico, né? Tipo, vamos fazer uma Lely, Helmy para três Pokémon. A gente tem todos os básicos que a gente precisa em campo. Caramba, um Helmy só, hein? Trazaram vários Helms. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de desinteressante. Que deu ruim. Parece que não. Parece que está tudo aqui. Vamos de Helmy. A gente precisa muito do Vulpix de Alola funcionando, tá? Mas não dá para correr o risco de, tipo, fazer dois no banco, entendeu? A gente precisa também da Xecorita. A gente precisa de um Rollet. A gente precisa do Vulpix. Um básico de cada. Baita setup esse turno. Vamos só torcer para o nosso oponente não quebrar as nossas perminhas. Porque aqui a gente tem que arriscar. Não dá muito para, tipo, uau, vamos deixar isso daí. Vamos torcer para nada acontecer. Porque provavelmente vai acontecer algo. Olha, nessa situação aqui, se a gente não fizer o Tiranitari, se a gente conseguir fazer um Deciduai, a gente consegue dar 10 de dano ali. Que vira 20 pela fraqueza do Ditto e dá uma flechada nele. Mas vamos guardar essa Dumble, vamos guardar tudo. Não tem motivo da gente gastar recurso por agora. A gente nem sabe do que o nosso oponente está jogando. A gente viu que ele está de água. A aula do Professor Elmo. Será que vai ser um deck de Blastoise do deck inicial? Eu vou achar bem interessante se for. Mas não. É Magikarp. Bom, Magikarp a gente tem que bater o mais rápido possível com o Tiranitar, cara. Ele não dá muito tempo para nós. A gente vai ter que sair correndo atrás desse daqui. Ele vai provavelmente não caltear o nosso Larvitar. Era uma boa ter colocado a energia nesse Larvitar. Porque era de extrema importância que a gente conseguisse bater no próximo turno. Olha só. Temos aqui uma Ultra Ball. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Porque a gente tem... A gente pode inclusive pegar dois Harikindis, né cara? E não... E não arriscar. A gente pode simplesmente fazer isso. A gente já tem duas coisas boas aqui. Vamos pegar dois Doce Raros. Vamos. Vamos. Vamos fazer a Meganion. Com a Meganion vamos fazer o Swampert. Esse deck dá muito dano. Então acho que a Cerola não vai ser algo muito jogável por aqui nesse momento. A gente achou o Counter Gain. Nós não estamos perdendo a partida. Então a gente não consegue fazer muita coisa quanto a isso. A Meganion também não vai conseguir bater muito. Vamos fazer um Decidueye, né cara? Vamos esperar para o próximo turno. Vamos fazer um simples Decidueye. Descartando a Double ou a Counter Energy. Eu imagino que a Double, cara. A gente não consegue fazer o Recoo ali, infelizmente. Só conseguiria com a Energia. Mas eu acho que... Não vale a pena, tá? Para mim, pelo menos, não vale a pena. A gente tem que sacrificar alguém. Sacrificar o Larvitar, eu acho que não é tão ruim assim nesse momento. Vamos lá, vamos selechar esse Ditto para botar uma pressão nele ou a Magikarpa. Cara, o Ditto para botar uma pressão, mas não vai mudar muita coisa. Ele tem Garads nesse próximo turno. Ele tem Garads provavelmente com todos ali. Muito provavelmente com todos. No próximo turno a gente tem que achar uma Rainbow. A gente só abre a Lola lá em Tails. Deixa ela um tempinho ali, ganhando um pouco de prêmios para a gente. Temos o Garads ali do lado dele. A gente põe a Energia de Contra-Ataque nela. A não ser que ele queira bater em outra coisa, né? Não vai fazer muito sentido nisso. Ele foi de baliza mais uma vez. Ok, aparentemente não conseguiu recuar esse Rupix. Bom, deu chance para nós aqui, né, cara? Olha só, a Rainbow está na mão. Se a gente tivesse energizado, hein, galera? Puts. Cara, vamos descartar a Counter Energy. Nesse momento é ela. O grande problema aqui... É o nosso amigo ser nocauteado, o Larvitar. Eu não queria que ele fosse nocauteado ainda. Vamos lá, a gente tem energias suficientes para bater com o Tiranitar futuralmente? Temos. A gente perdeu várias oportunidades, mas... Não tem muito o que fazer. Vamos pôr essa Rainbow aqui. E vamos flechar mais alguém por lá. Quem a gente flechar, ele vai evoluir. Sem dúvida alguma. Finalmente vai pagar o custo de recuo. Vai chegar explodindo a gente aí. Tudo bem. Já era esperado. Se ele não evoluir essa Magikarpa, ela não toma dano de ataque. Então a gente tem que bater no Vulpix. Seis. Tomamos cento e oitenta. Duzentos e dez. É trinta mais, né, cara? É muito forte esse Gairdoth. Meu Deus. Até a longa inters que a gente está subindo aqui, teria sido nocauteado, né? Não teria muito o que fazer. Ó, compramos bem. Vamos lá. Vamos trocar esse Swampert. Por um Tiranitar. Agora a gente está podendo trocar esta Estilo Doce Raro tranquilamente, porque a gente fez tudo o que a gente precisava fazer. Temos a Counter Gain aqui. Eu acho que é interessante, mas é bom a gente não esquecer de colocar a energia ali também. Senão a gente pode ser que passe algum apuro futuramente. Não vamos esquecer de flechar. Vamos flechar aqui esse menino, esse jovem heró rapaz. E aqui a gente só bate mesmo. Ventaninha nevada. Eu acredito que o ideal é que a gente coloque esses trinta de dano no Vulpix. Cara, o ideal é que a gente coloque no Vulpix e a gente consegue o nocaute no próximo turno. Vamos. É porque temos a estratégia da Lely também dentro desse deck. Então a gente, se tiver dano na mesa para a gente poder espalhar, como todo bom spread, não é algo tão ruim. Ainda bem que a gente não caiu na bait de fazer naquela Magikarp, que teria dado a mesma coisa com esses outros Guidants aqui. Teria dado em nada. Bom, ficou muito fácil para ele chegar nesse tocaute, né? 180 nem precisava. Foi 240 de dano. É muito difícil esse rolê aqui, viu senhoras e senhores. Vamos para o nosso garoto, é o único que consegue atacar por enquanto. Vamos fazer alguém aqui, cara? Acho que a gente pode fazer um Mud Keep para a gente poder não correr o risco de não comprar energia. Vamos fazer dois Swampert, já que ele fez o estádio para nós. Vamos lá, a chance da gente comprar energia está grande, hein? Não compramos. E agora sim compramos. E ainda podemos rodar a mão. Não estamos precisando sequer do Counter Game. Então, vamos flechar alguém aqui, se a gente flechar... Ali a gente consegue o nocaute, mas é desnecessário. Aqui a gente pode flechar para dar uma ajudinha. Aqui não morre, mas morre em dois golpes. Então vamos aqui, vamos acreditar aqui. Vai que está no dia de zika dele, não é mesmo? Vamos de Cynthia, porque nossa mão já está completaça. Vamos comprar novos recursos para os próximos turnos. Olha só, temos bola a tempo e temos uma maca. A maca não foi usada ainda. A gente tem que trazer aquele Larvitar, se a gente quiser jogar com isso mais vezes. Mas tudo bem, vamos de calda giratória. É o nosso ataque clássico aqui. Lembrando que ninguém está morrendo. A nossa estratégia de spread não está sendo muito bem utilizada aqui. Graças. Graças a esse rapaz roubadíssimo. Cara, eu não me dou bem com o Gyarados. Não sei por que eu não jogo de Gyarados, mano. Toda vez que, sabe, tem Gyarados, o Gyarados está sempre unando a gente. Essa partida era muito importante ter dois deciduais em campo. E é isso que a gente vai tentar buscar aqui. Se rolar um nocaute, a gente vai tentar pôr dois deciduais em campo. Quatro? Ficamos vivos? Uau! Grande turno para nós, cara. Fica vivo, o Tiranitar tancou o Gyarados. Meu Deus! Caramba, meu amigo. Que loucura, velho. Bom, Meganion. Não, você não é mais necessário. É tipo, mas obrigado pelos seus serviços. Foi ótimo. Temos tudo na mão, né? Para fazer deciduais no próximo turno e tudo mais. Vamos colocar essa double nesse deciduais. Eu acredito que pode ser interessante. Vamos lá, dar uma flechada. Ela não toma flechada de ataque, mas nada impede ela de tomar flechada de... Flechada de habilidade, não é isso mesmo? Então, vamos tentar evitar um Gyarados por ali. Vamos indicar o da giratória. Vou guardar o outro Swampert. A gente não tem muito que esteja precisando, assim, nesse momento de recursos, nada. Maka de resgate vai trazer o Gyarados, vai evoluir o Gyarados, vai jogar tranquilo no turno dele. Ele está fazendo tudo corretamente, né? Não tem muito o que brigar com ele. Agora ele bateu um pouco menos. 180. Bom, vamos tentar pressioná-lo fazendo os dois deciduais. Porque essa partida, sinceramente, eu não... O roteiro dela é meio misterioso, hein? Vamos de Meganiel para o segundo. Acho que o Chirani Tard se mostrou muito útil, mas não tanto nessa partida. Na estratégia do deck normal, ele é legal, mas... Aqui, assim, nem tanto. Vamos de Rainbow. A gente tem quantas cartas no deck? Doze? O Chirani Tard não vai ser mais útil por agora. Olha aí, achamos um Counter Game. Esse Counter Game pode ser gigante ainda mais pra frente. Eu vou segurar minha mão com isso, porque eu acho que a gente não precisa de muito mais do que isso. Mas a gente está podendo usar uma Acerola. Eu vou deixar para usar essa Acerola nas próximas jogadas, tá? Ali a gente tem dois de dano. Aqui está mais fácil, né? De levar esse bicho um dia. Um dia. Quem sabe, quem acredita, sempre alcança. Vamos lá. Ele tem dois prêmios, né? Se esse deciduar e morrer, não foi o nosso dia de sorte. Mas vamos torcer para isso não acontecer, né? Folha Gilete, hein? Cara, a gente tem 230 de vida. Só não causa aquele dano Master. Se causar aquele Ultra Dano, não vai ter muito o que fazer. Se ele baixar a Magikarpa, a gente mata. Não tem mais como ele baixar a Magikarpa nessa altura do jogo. Se a gente não morrer, a gente está com a Acerola na mão. A gente volta para a Mons Recursos. Consegue pôr a Double no Swampert. Counter Gain no Swampert. Causar os 80 de dano. Flechar quem precisar, porque a gente ainda tem Meganion. Ele fez a Magikarpa, senhoras e senhores. Ele está querendo dar chance para a gente. Maquinha de Resgate. Aí eu achei ousado. Voltou tudo para o deck. Ok. Bom. Aqui a gente fecha o Knockout, mas... Bater em alguém ali seria melhor? Bater em alguém, sem dúvida alguma, seria melhor. A questão é que ele não me deu o ataque que eu queria que ele me desse, cara. Já que ele não me deu o ataque que eu queria que ele me desse... Vamos fazer assim. Vamos tirar a Magikarpa. Vamos flechar ele. Um Garads. Por que não flechar um Garads? Muito melhor. Vamos flechar um outro Garads. Se vir uma energia esse turno, é um pouco melhor para nós, viu? Vamos. Vamos. A gente acha a Counter. Beleza. Ótimo. Aqui a gente já pode jogar aqui nesse Swampert. E pronto. Bateu. Folha Gilete. Tranquilo. Sossegado. Estamos bem grandes, né? Então... Para ele nocautear esse desse do A-A vai ser meio embaçado. Não acredito que vai ser tão fácil assim. Se ele não evoluir ali, ele já está perdendo nesse turno mesmo. Se ele não mata a gente, o próprio não consegue matar. A gente fica vivo. E aí a gente tem que mandar uma bela jogada para o nosso amigo. Foi show. Não funcionou do Tiranitar como eu queria. Acabou que quem brilhou nessa partida foi o desse do A-A. Mas vamos atrás de uma partida que o Tiranitar vai brilhar. Beleza? Vamos lá. Rios é o nosso oponente. Perdemos a jogada da moeda. Está escolhendo quem vai primeiro. Lógico que ele vai jogar primeiro. Agora é um bom momento para a gente começar de Vulpik Jalola. Ou dar um jeito de recuar, subir o Vulpik Jalola para bater de Beacon. Um bom turno para a gente bater de Beacon aqui. Olha aí. Falando nele. Quase que veio ele. Mas vai dar bom essa mão aqui. Por causa dessa gigante aqui. Comunicação Pokémon. A gente troca a Lola Niteus numa Lely. Se a Lely não estiver praizado. A gente chama o Professor Elmi. Coloca os básicos todos. Bate de Beacon. E é isso. Depois a gente torce. Apesar de que guardar essa Lola Niteus seria ótimo também. Para já fazer ela no próximo turno. Cara, bate muito, né, velho Niteus. Para cada Pokémon evoluir do Dragão. Ele vai trabalhar então com os Garchomp na forma Dragão, provavelmente. Cintia. Justo. Tomara que venha uma Cintia para nós também. Energia no Gible. Humilde. É isso. Esse bichão aqui segura muito, né, velho? Por muito tempo para ele. Bom, galera. Infelizmente não compramos um Pokémon. Não tem o que fazer. A gente tem que jogar. Partiu. Precisamos de, no início, uma sempre ela. Sempre ele. E, cara, ali nem está com o banco tão cheio. Então eu acho que Tiranitar não vai voar tanto assim. A gente precisa mais de Draw Power. Mas a gente precisa também seguir as nossas flechinhas e seguir o nosso Tanker. A gente já tem um Munch Keep. Vamos torcer para esse Vulpix ficar vivo. Apenas isso. Subiu o Vulpix. Sobe Rollet. Sobe Chicorita. Recuou. Bateu de bico. Se ficar vivo... Vamos trazer aqui, ó. Uma Alolan Nine Tails. E um Swampert. Porque se ele nocautear, a gente tem Munch Keep Hurricane. A gente consegue comprar cartas e cavar alguma jogada, tá? Se der certo Alolan Nine Tails, aí a gente faz praticamente todo mundo. Caixa de escolha no Gible. Será que já teremos Garchomp? Energia ali. Gostei. Lucario. Já vai começar a fazer o combo dele todo, né, velho? Vai poder pegar qualquer carta. Se você possui Garchomp, pode pegar uma carta do baralho e colocar ela na mão. Deu Cynthia. Não, deu Lilian. Tá, tá guardando assim. Voltou a Cynthia para o deck. Ok. Não vou reclamar. Vou fazer outro Swampert, sem dúvida alguma. Em cima desse rapaz aqui, seu. Bom, agora que ele encheu o banco, seria um baita turno... Para a gente conseguir fazer... Para a gente conseguir fazer... O nosso amigo Larvitar. Mas para bater com ele é mais embaçado. Vamos lá. A gente tem que vir aqui e a gente tem que vir de bola a tempo. Se der duas coroas vai doer bastante. Mas, poxa, matemática, ajuda a nós, né? Por favor. Boa. Meganio feita. Bom, nesse momento a gente guarda todos os nossos recursos, imagino eu. Não faz sentido usar esse Swampert agora. Vamos tentar achar algo mais proveitoso, vamos dizer assim. Bom, a gente achou um Mudkip, cara. Mas será que a gente quer Mudkips? Será que é isso que a gente quer? Será que essa mocinha vai ser nocauteada? Por que esse Latios está nesse deck? O que esse Latios faz nesse deck? Esse Garchomp vai bater 200 de dano na gente mesmo? Vai. Vai bater. Porque, pô, ele está vivo. Só precisa estar vivo, meu cara. Se já está vivo, vai conseguir fazer. Vamos trazer ele. Vamos trazer ele. Vamos colocar a Rainbow nele. E vamos deixar o nosso oponente um pouco mais pensativo nesse momento. Tchau, Mudkip. Tudo bem. Normal. Nós já usamos a Meganio esse turno. Ainda não, né? Se nós não usamos, vamos usar. Vamos tirar você e você. Vamos trazer um Decidueye. Para a gente não ficar nenhum turno sem pingar. Vamos começar a dar as flechadas. Nossas flechadas meio táticas, vamos dizer assim. Vamos botar uma pressãozinha. Que ele faça Gibles. Aqui. Opa. 20 de dano nesse Gible. Por exemplo, o Tiranitar já leva ele no próximo turno. Principalmente se esse cara... Se esse cara fizer gracinha. A gracinha de... De nocautear a nossa Alonai em Deus. Vai ativar tudo de ruim para ele, cara. Então se ele fizer isso. Se ele cair nessa bait. Colocou o Skate no Larchus. Cara, se ele vir para matar a Alonai em Deus. É a coisa que a gente mais quer que ele faça. Colocou a energia ali. Já protegeu. Ascensão? Aí eu fui surpreendido. Aí fomos surpreendidos. Vamos tirar essa bola de ninho que não é tão útil para nós nesse momento. Temos Countercatcher. Temos Meganeon. Com Tiranitar. Mas a gente entrega. Nosso pseudo jogo. Mas não tem muito o que fazer também. A gente... Simplesmente tem que jogar essa pressão para ele. Vamos jogar 20. Aqui, cara. Aqui não. Esse bicho não tem como morrer. Vamos jogar pressão para ele ali. Bom, a gente não consegue comprar nada, né? Vamos lá. Vamos esperar. Eu gostei que foi Rogue com Rogue. O Gairad's é Rogue? O Gairad's não é Rogue, não. O Gairad's é meio Groken. Mas aqui é uns Rogue engraçado, entendeu? Então já começa... Já começa a equilibrar um pouco mais. De Rogue para Rogue a gente está de igual para igual, né, mano? Vamos aceitar isso daí. Olha lá. Ele vai fazer... Agora sim ele vai matar a gente. Aí sim. É isso que o povo quer. Fez o Garchomp. Dragão. Que a gente conseguiria dar um dano bom aí. Já que ele tem fraqueza afadinha. A Lulalinteus teria sido uma boa play. Mas a gente não conseguiu ali. Eu preferi... Fazer a nossa estratégia básica. Que é o Tiranitar. Então vamos continuar nela. Olha só. Achamos uma Rainbow. A gente não quer Rainbow. A gente quer. Cara, Vulpix tal... Vamos lá. Será que trazer o Vulpix... A Lulalinteus vai ganhar esses negócios para mim? Eu acho que entregar dois prêmios sai muito mais caro. Vamos colocar aqui. Talvez a gente nem precise. Mas com a Rainbow a gente já conseguiria bater. Apesar dele dar muito dano na gente. Vamos de Swampert. Vamos descartar essa... Maka. A gente não quer nada nesse momento. Com a Maka. A gente achou a Double. Ok. Estamos batendo. E meu caro. Eu acho que a gente pode ensaiar sim. Um Vulpix. A gente tem a Lulalinteus ali. Por que não? Se ele continuar. A gente consegue bater nele. Tipo meio que na fraqueza. Por causa... Da... Da nossa flecha. A gente consegue entregar um pouco de prêmio. Vamos só dar um... Um gelo nele aqui. Vamos trazer sei lá. Esse Lucario. A Tapulele. Tudo é um de custo de recuo apenas. Vamos trazer o Lucario. O Lucario pra ele seria a pior coisa. Pra ele estar aqui na frente. Vamos flechar. Vamos flechar o próprio... Lucario, cara. Vamos ter que ganhar o jogo em cima dessa lele, né? Então vamos começar podando em cima dessa lele. E vamos, senhoras e senhores, guardar tudo. Porque eu tenho tudo na mão. Eu não quero usar nada demais. Calda giratória. 180 de dano na mesa. Dois nocautes. Vai ter Garchomp? Vai. Mas não sei quantos mais Garchompis. Porque alguns Gables futuros Garchompis foram nocauteados. Pessoal, se estiver soando um pouco diferente essa gameplay é que hoje foi um dia muito ruim, cara. Agradecer a todo mundo que assistiu uma live aí junto comigo. Hoje tá um dia muito, muito bizarro. Muito pesado. Mas vamos testando. Vamos testando aqui. Vamos firme e forte. Vai levar o nosso menino aí, Tiranitar. Infelizmente, a gente mandou a Maka embora, né? A gente abandonou a estratégia de T2 Tiranitar. Ainda é possível, mas eu não sei se é útil. Bom, a partir desse momento não vai ter mais Garchomp aqui, né, cara? A gente vai segurar essa onda aí e não vamos deixar a Garchomp acontecer. Ele vai herdar as energias ali, ok. Mas eu acho que a gente vai fechar a partida com o nosso nocaute de Alolan Line Tales. A gente vai pôr 30 de dano nesse Gible, mais 20 de dano do Decidueye. Não vai ficar muito bom pra ele. Infelizmente, ele optou pelo Garchomp Dragão, que custou um pouquinho mais caro pra ele. 18 cartas ali. A gente não quer esse Elm. Vamos ver se a gente compra um Pokémon, que a gente economiza na Ultra Ball. A gente compra um Pokémon. Vamos ver se a gente tem... A gente não tem mais... A gente não tem mais o Larvitar. Ok, o Larvitar está nos prêmios. Claro, por que não? Bom, vamos pegar... Pegador de Contra-Ataque é importante pra gente, talvez, sinalizar a partida, cara. Não, não vai ser tão importante assim. A gente está ganhando... Ele ainda está ganhando a partida da gente. Então vai funcionar só mais agora. Vamos de bola a tempo, então. E quem sabe... Só tirar cartas do deck, né? Na verdade. Vamos de Contra-Ataque. Vai que acontece um milagre aí. Vai que acontece esse milagre. A gente não vai querer ver muito, mas... Bora lá. Flechou. Respondendo bem ao meta, eu diria. Agora as Counters não funcionam mais, viu? Nunca mais. Basicamente. Agora se quiser bater de Counter, vai ser um rolê. Ó, pegamos o Larvitar. Eu acho que ele não volta muito bem pra essa partida, não. 70 e ele desiste. Bom. Como uma boa melhor de 3, vamos pra última. Mas, incrível que pareça, estamos aqui numa sequência de duas, né? Vamos que vamos. Bora! Ricardo... Será que é o Gairodus de novo? É a revanche do Gairodus? Pessoal, se você ainda não é padrinho do canal, durante o sorteio de fevereiro, né? Que vai ser realizado na primeira semana de março, se inscreva no plano de recompensa do padrinho do canal. Temos planos a partir de R$ 9,90. E você ajuda esse canal a ficar de portas abertas, cara. É tudo que a gente precisa. É tudo que a gente quer. Então, dê uma forcinha aí pra nós. A gente conta com você, velho. Com a sua ajuda pra gente continuar produzindo conteúdo de Pokémon CG e trazendo pra você. Seja decks competitivos ou decks groselhas, como esse. E é mais carpa de novo. Vocês acreditam? Será que esse cara vai deixar a gente jogar, cara? Ele não vai deixar a gente jogar. A gente precisa de Tiranitar o mais rápido possível. É isso, né? O Rowlet não vai fazer tanta diferença assim por agora. Por agora, não. A gente não precisou do slot da Lely, o que é um grande slot pra nós. A gente não bate esse turno, então... Vamos de Double no Larvitar. É isso. Não precisava dessas duas chicoritas, né, tio-san? Não precisava. É verdade, não precisava. Bom, o cara passou o turno, mano. Putz. Tô triste por ele. Bom, tem uma forma da gente ganhar essa partida nesse turno. É gastando a counter. Vamos ter que... Fazer um rolezaço... O que vai ser aqui? Na verdade, não tem como não. Vamos lá. Tudo que esse deck zicou na live, ele tá funcionando maravilhosamente aqui. Cara, vamos fazer a segunda, Meganium. Jogar a responsabilidade pra ele, não é mesmo? Ok. Bom, independente do que o nosso oponente tá fazendo do lado de lá, aqui a gente combo até feio, né? Combando de um jeito que fica até sem graça. Mano, o que que é isso que tá acontecendo? Não tem doce raro? A gente praizou três doce raros? É possível isso? Alô, Brasil? Bom, eu sinceramente não sabia nem que era possível conseguir um role desse, mas já que é, já que tá acontecendo... Vamos lá. Vamos de countercatcher. Acho que é isso. É isso. Perderemos alguns turnos aqui até que a gente consiga recuar essa Meganium. Temos um Gyarodos na nossa frente. Mano, ele bateu. O pior de tudo é que ele bateu. A gente consegue dar quanto de dano? 130? Então a gente consegue ganhar o jogo, é isso? A gente veio aqui. Subiu. Ele não matou, né, cara? Ninguém, não. Então a gente não consegue ganhar o jogo. Vamos de Alô e... Lely. Lely, minha querida, você vai dar uma baita vantagem pra nós por muitos turnos. Então, é você que a gente quer. Sem dúvida alguma. Rowlet, seja bem-vindo. Bom, a gente poderia fechar aquele 130 de dano ali, ó. Se o amigo não fizer nada, entendeu? Então é isso. Vamos... descartar aqui a nossa countercatcher. Ela é menos útil pra nós? Mais ou menos, né, cara? Vamos comprando. Vamos tirar esse Tiranitar. Ok. Mano, bizarríssimo. Três Harikandys na pilha de descarte. Que loucura. Ó, achou estádio, vai ter Magikarp. Ok, já melhora um pouquinho pro lado dele aí. Não muito pro nosso, né, sendo sincero, mas... Olha só, os 210 agora... Agora ganhou legal. Descartou um Gyarados ali. Não foi muito bom pra nós ter descartado esse Gyarados. Vamos fazer os nossos bichinhos. A gente precisa de o máximo de Rollet possível, viu? Nessa partida. Então vamos lá. Vamos descartar aqui o Alolan Vulpix. Não é algo que a gente quer, pelo menos não nesse momento. A gente não compra nada do que a gente queria, mas a gente consegue fechar esse Knockout. Então vamos começar a ensaiar esse Knockout, pelo menos. Vamos assim dizer. A gente vai perder ainda por alguns turnos, cara. A gente tem a liberdade de poder usar essa Alolan Line Tales. Eu acho que não dá tempo. Então vamos atrás do nosso Decidueye mesmo. Furão. Decidueye batendo e é isso aí. Mordida estralhaçante. Nunca pensei que usar esse ataque em Pokémon não tinha x. Mas a necessidade faz o homem. Uau, 50% aí, né? De chance de comprar um Doce Raro. Compramos o Doce Raro. Aí tava fácil de prever mesmo. Cara, agora gigante pra nós. Gigante se a gente ficar vivo. Porque esse Garados vai bater, né, meu cara? Tem três Garados na trilha de descarte. Não ia bater Garados não. Não ia bater Garados não, viu? Mas agora eu acho que vai bater. A gente precisa tomar 150 de dano. Ele tem que achar no máximo quatro energias. Ou ele vai bater de Beacon. Se bater de Beacon, eu acho ousado. Ele deixa a gente com uma oportunidade de vencer a partida. Se a gente achar o segundo Decidueye, duas flechadas na Magikarpa, porradão no Vulpix e é isso aí. Se der tudo errado, a gente tem Counter-Catcher na mão. Ainda estamos perdendo a partida. A gente mata a Magikarpa. E aí, senhora Lovulpix? Ok. É, isso aí, dependendo de mim, não cai na mesa não. Mas vamos tentar ganhar a partida. Ó, ó o trem querendo. Ó o trem querendo. Vamos descartar essa Counter-Gain. Podia ter sido a Doce Raro também. Ó, achamos. Achamos, ganhamos, né? Aí ganhamos, Moisés. Aí ganhamos, Moisés. Se a gente não estivesse perdendo energia, a gente conseguia fazer tudo. Tudo muito tranquilo pra nós, sério. Muito tranquilo o controle aqui. Seguimos bem. E aqui a gente só mata esse Vulpix agora, com o porradão do Tiranitar. Ô, tá faltando energia. Calma, deixa eu pôr energia na minha mão. Bom. Ah, tio Sam, você tá editando muito esses vídeos. Tô não, velho. Aqui, série de vitórias 3. Acabamos de sair do Tiranitar. Acredite se quiser. Depois do Rupa... Cadê o Rupa? O Rupa foi muito doido, mano. O Rupa acho que foi até no... Foi até no outro, né, cara? No outro... Na outra conta, na verdade. Mano. Live. Chama Live Rupa, lembrei. Mano, depois do Rupa a gente sai 3x0 aqui. Tamo indo bem. Foi bom aí o Tiranitar. Gostou? Dá uma olhada na lista. Edita ela da forma que você quiser. Se você achou divertido. Eu achei divertido. O Spread morreu? Morreu. Mas tá aqui sendo representado simbolicamente com esse deck. Consegue umas vitórias aqui e ali. E foi jogado aí pelo Sr. Chintaruito. A lista dele é essa? Não. Bom, tem umas coisas da lista dele que eu achei inadmissível. Então eu montei essa lista aí minha, beleza? Umas mudanças depois de sofrer tantas derrotas na live pra ficar um pouquinho mais consistente. Pessoal, padrinho, te aguardo lá. Não esqueça de abraçar esse canal pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você vai concorrer esse Vulpic Jalola, uma Booster Box da coleção mais atual, coaching com o Gabriel Semedo, coaching com o Gustavo Ada e quem sabe um brinde extra. Se a gente achar alguma coisa pra sortear também, a gente tá sempre sorteando. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esquece de se inscrever no nosso canal da Twitch. Por favor. Tá acabando o vídeo se você não fez isso ainda. Twitch.tv barro tioção82. Se inscreve lá pra gente continuar fazendo conteúdo lá na Twitch mais live pra vocês. Beleza? Gente, fiquem com Deus. Aquele abraço. E o Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Woo! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.